Música 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 Oi 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 pessoal aqui é o Matinesh para mais um vídeo, bem pessoal de vez em de hoje vou vos trazer aqui né, Medal of Honor Alliado Assault, pois é pessoal Outra missão Aquilo ta assim uma beca complicado Morremos um Um do esquadrão, não sei se vou ter que repetir aquilo offline ou se não, mas vou descobrir hoje no episódio de hoje né Por isso bora lá então ver como é que isto vai correr Nós o cobramos Não, nós o cobramos Não, nós o cobramos Está ali já ouviu o gacho Música Polícia O que é isso? 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 Nossa senhora! Não, 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 não. Oh, Matine, já está. Oh, Deus. O que é que vai ser bonito vai? Oh! O que eu disse? Está ali já um. Eu fui até agora. Errum 2. Ah! Estou certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Mano, estes gajos não param de vir aqui, mano. É verdade. Você está abençoado, senhor! Nossa senhora, o que é isto? Fogo! A terceira e a terceira que eu consegui passar a luz. Vocês provavelmente sabiam uma vez, mas pronto, foi a terceira. Bem, vamos lá ver o que é que vai acontecer aqui. No ano de novembro, um dos seus colegas operadores, Lieutenant James Patterson, destruiu um município secretário-mustard-gas-produção along the Sigfried Line em um lugar chamado Fort Schmerzen. Infelizmente, a nova inteligência sugere que Schmerzen's commander, um Colonel Muller, de volta de novo, de volta de volta de volta. O USS recebeu reports de trains headed towards the fort hauling prisoners-of-war out of the Hurtkin Forest. É possível Schmerzen é simplesmente a stopover point for POWs being moved east, but my gut feeling is Muller has something more nefarious going on. Your orders are to permanently wipe this facility off the map. To this end, we've formed a special assault force of rangers hand-picked from your old unit. They'll be bringing along enough high-explosive to reduce Schmerzen to rubble once and for all. We're sending you in first, Lieutenant, to cut the lines of communication between Schmerzen and the rest of the world. After that, you'll need to intercept and commandeer the POW train that's headed to the fort. It'll serve as the Trojan horse that delivers you and your fellow rangers into the Schmerzen compound. From there, you'll have to fight your way down to Schmerzen's lower level, plant the charges, and get out as fast as you can. Needless to say, make sure that any POWs you encounter are clear of the blast. You're dismissed. Good luck. But, this will be for the next one. You know, we're going to invade, let's say, the Quartel Smashell. Smashell? I don't know how to pronounce the name. But, in the next episode, I hope you enjoyed it. for everyone and tchau. Tchau. Tchau.